Então eu vou começar o vídeo do jeito que vocês estão habituados, né? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de maquiagem aqui no canal porque eu tava com muita saudade de fazer e hoje eu tô muito empolgada porque vai ser um tema que eu gosto, que é sobre Barbie e eu adoro rosa também, maquiagem rosa eu super me dou bem então eu tô muito empolgada pra fazer essa maquiagem junto com vocês quem sabe você pega alguma inspiração pra fazer ou não, às vezes você só se entretém com o vídeo aqui comigo então já senta aí, aproveita que nós vamos começar o vídeo nessa animação Bora lá pegar minhas coisas e a gente vai começar essa maquiagem Bom, vamos começar limpando a minha pele eu vou usar uma água micelar como primeiro passo vou limpar a minha pele com algodãozinho limpando bem em todas as regiões, principalmente na sobrancelha porque acumula muita coisa aqui, né? por mais que eu lave meu rosto com sabonete próprio ainda fica um item que é crucial que é protetor solar vou passar protetor solar que é crucial vamos pro hidratante agora então, vai ser lindo, perfeito, maravilhoso primer agora e em regiões muito específicas vocês estão vendo que eu tô hidratando bastante essa área, né? porque é a área que mais dá problema e eu não vou estender esse primer no meu nariz porque eu não gosto eu sei que ele serve pra reduzir os poros mas eu não gosto do efeito que ele fica no nariz e eu já vi algumas pessoas comentando que não faz tão bem assim aplicar então eu faço desse jeito agora a gente vai pra parte legal que é começar a pele mesmo realmente, de fato pra ser sincera, nada de base dessa vez vamos só de corretivo e esse corretivo... opa e esse corretivo tem uma alta cobertura então eu acho que nem vai fazer tanta falta assim a ausência de base porque esse corretivo é muito bom eu adoro esse corretivo e eu vou aplicando em regiões específicas do meu rosto que é onde eu acho que realmente precisa inclusive a gente chegou num marco muito específico aqui no canal que eu tô muito animada também isso aqui na minha testa opa como que eu vou aplicar isso aqui? se sujar meu cabelo vocês já sabem porquê enquanto o corretivo vai absorvendo na minha pele eu vou dando uma ajeitadinha na minha sobrancelha vou pegar esse pincelzinho e com essa partezinha aqui, ó com as cerdas mesmo eu vou pentear elas pra cima essa máscara pra cílios em color que aí ela fica fixada como se fosse um gelzinho de jeitinho que eu gosto eu vou pegar um lápis marrom pra ir preenchendo as minhas falhas enquanto o corretivo absorve ainda fica tranquila eu acho que esse corretivo aí a não ser que ele for com secagem rápida né esse daqui não é então ele não dá problema porque eu sinto que ele cobre melhor quando eu dou um tempinho com ele então eu vou preenchendo assim só superficialmente umedeci a minha esponja ela cresceu bastante qual que foi o lado que eu peguei primeiro? foi aqui, né? então a gente vai espalhando bem calmamente e não se preocupe em... deixa eu tirar isso daqui pronto porque vai espalhando e vai dar uma cobertura como se fosse a base também né partiu de blush agora agora eu vou pegar outro pincel esse pincelzinho aqui confesso que eu tô gostando bem mais agora do jeito que eu tô fazendo pele vocês tão vendo, né? percebendo que eu tô subindo aqui também nessa regiãozinha no início dos olhos porque eu também vou puxar a sombra daqui a pouco pra lá então já é uma boa base agora vocês vão chegar mais pertinho de mim porque eu quero que vocês veem agora eu vou terminar de ajeitar minha sobrancelha mesmo deixar ela do jeitinho que eu gosto com essa paletona aqui e com um pincel que eu acho que é melhor vamos pegar uma tonalidade mais neutra, né? mais fria eu acho que esse tom aqui vai ser o ideal nossa, ele tá tão escuro aqui na câmera ele é mais claro bora lá aqui a gente passa só uma limpadinha assim no pincel porque aí sela e esfuma o lápis de olho que tava aqui embaixo eu gosto de usar corretivo como base porque ele não acumula tanto nas linhas de expressões nas linhas finas e por mais que eu tenha poucas eu sou muito expressiva então vai marcando conforme eu vou falando e eu não gosto desse aspecto então usar só um corretivo bom um corretivo com cobertura alta às vezes ajuda se você tem esse problema mas agora eu vou aplicar o pó que é na minha tonalidade tom 112F bege claro esponjinha tipo assim sabe? vamos passar aqui nesse pó compacto e vamos aplicar nas regiões que mais precisam de início depois não vai ser de maneira tão concentrada porque acumula muito pó, tá vendo? isso tudo foi o que eu peguei agora então a gente vai passar aqui embaixo nessa região observem acontecendo fazer tipo um bake mas sem bake porque não vai ficar aqui por mais tempo quando eu terminar eu vou já tirando vou passar aqui também que é uma região que fica muito marcada e eu tô pegando mais vocês tão vendo, né? eu não tô usando pouco aqui na testa vou pegar um pincel esse aqui não é tão grande tá vendo? porque eu tenho um pincel maiorzão mas eu não tô gostando de tirar ele sabe? e ir tirando assim ele porque eu sinto que ele tá tirando a cobertura do que vem por baixo e eu não gosto eu quero minha cobertura assim impecável do jeito que ela tava vamos lá tira o excesso ao redor do rosto inteiro principalmente no nariz bora pros olhos porque é uma área que eu tô muito empolgada pra fazer cheguei o mais perto possível que eu consigo de vocês não se assustem não se assustem eu vou pegar esse tom primeiro esse aqui e fazer como base de som então com muito foco muito foco muito foco muita tensão nem tão perto né não precisa invadir o seu espaço pessoal a gente vai aplicando primeiro e depois a gente vai esfumar e pra ir esfumando a gente dá uma limpadinha assim e vai esfumando porque vai ser mais fácil do que ficar trocando de pincel porque as vezes acontece de simplesmente sair a sombra que tava vou até estendendo ele pra cá porque depois eu vou precisar de uma base de sombra aqui embaixo tá ficando legal daqui a pouco eu vou ter que ligar a ring light porque tá ficando escuro aqui mas acho que tá dando pra ver aqui tá uma região meio meio clara peraí eu vou pegar um tom mais claro pra fazer isso daqui tá eu vou pegar esse tom aqui do lado do branco do lado do branco tirar o excesso porque essa paleta é danada pra manchar e vou passar a sombra aqui vamos pro que interessa vamos começar com laranja porque vai ser bem interessante mas eu não sei se eu tenho uma tonalidade laranja do jeito que eu quero porque eu quero um laranja abóbora mesmo sabe um laranja forte então eu vou procurar nessa paletinha aqui porque tem uns tons bacanas uns tons muito Barbie inclusive gente eu amo essa paleta com todas as minhas forças né ela é da pop e tem uma tonalidade mais alaranjada nela aqui no meio aqui tá parecendo mais amarelo mas é um laranja vamos ver como é que tá a pigmentação disso eu não sei se ela é tá ok ela é bem boa aqui eu também tenho uma tonalidade mas isso daqui é amarelo nessa paleta aqui isso daqui é amarelo enfim eu vou passar como se fosse laranja e seja que Deus quiser eu vou caçar em outras paletas antes peraí vai ter que ser aquele laranja mesmo porque eu quero algo opaco lindos e lindas eu vou tá usando o mesmo pincel vou tá dando uma limpadinha aqui no meu godê profissional maquiadora sabe e vou tá usando essa sombra mesmo é o que eu tenho agora eu acho que ela pegou talvez se eu não tivesse feito uma base de sombra antes ela ficasse um pouco melhor mas pode ser engano meu espero que seja porque senão eu vou ficar deveramente abalada ficou um tom meio mostarda ficou porque tá com uma base de sombra embaixo mas na vida real aqui ao vivo e a cores tá mais laranja eu vou aplicar o rosa e vou ligar a ring light pra ver se dá pra ver em todas as cores da melhor forma possível ela esfarela um pouco será que mancha minha pele? nem reparei não só esfarelou mesmo vai entender eu vou usar um tom que eu sou obcecada mas eu não quero que você julgue minha paleta porque ela é pré-histórica entendeu? essa paleta pré-histórica né tom aqui específico eu acho muito bonito até abriu aqui eu acho um tom muito bonito e eu quero usar já usei uma iluminação melhor né e eu fiz um cut crease e eu vou aplicar sombra em tudo eu terminei um lado vamos fazer o outro vou aplicar o laranja agora eu vou esfumando construindo um degradê entre as duas cores delineado que é de lei passei curvex e bastante rímel e agora a gente vai finalizar com esses cíliozinhos e batom vamos finalizar agora com batom tá ficando tão legal bruma gente que a luz natural fica tão bonita mas quase não aparece a maquiagem ai adorei 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 mesmo vamos finalizar o vídeo com a iluminação bacana pronto bom gente muito obrigada por assistir esse vídeo espero que vocês tenham curtido beijos e até o próximo vídeo gente não tem condições eu amei 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 ficou muito legal olha isso olha isso senhor